Minhas memórias estão fragmentadas, mas sei que trouxe esses poderosos heróis para defenderem nossa realidade. Ao alto destas terras estranhas é onde nos prepararemos para enfrentarmos ele. Galactus, o devorador de mundos. Precisamos lembrar quem somos. Tempestade. Iron Man. Mística. Doutor Destino. Mulher, o Wolverine. E... Eu sou o Groot. De fato. Nossa maior guerra começa aqui. Agora, exploraremos estas terras, retomaremos nossos poderes e reaberemos nossas memórias. Juntos é nós. Juntos, derrotaremos Galactus e salvaremos todas as realidades. Juntos, derrotaremos. 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 A CIDADE NO BRASIL